Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o programa em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde no nosso país. Meu nome é Natália Cuminalli, eu sou jornalista especializada em saúde e CEO do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a crise na saúde, mas com um ponto de vista um pouco mais propositivo. Antes de eu apresentar o meu convidado para vocês, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem o apoio do grupo Fleury. Bom, agora sim, eu vou falar para vocês do meu convidado de hoje. Ele é economista, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, atuou em diferentes setores. Foi executivo da rede hoteleira, do setor de óleo e gás e atuou em consultoria. Em 2007, ele entrou, de fato, para o segmento da saúde como CFO do Hospital Moinhos de Vento. Hoje é membro do Conselho de Administração da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, e foi presidente do CONAP em 2019. Ele também foi reconhecido como CEO do ano no Prêmio Destaques da Saúde. Em 2016, assumiu como CEO do Moinhos de Vento, que é o cargo que exerce até hoje. Então, eu queria dar boas-vindas para o Mohamed Parini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com você. Parabéns por um canal que colabora tanto com a população, para conhecer um pouco mais do nosso setor. Muito obrigado. Obrigada, Mohamed. Acho que a gente vai ter muito tempo para falar de várias coisas do setor da saúde. Na minha abertura, eu trouxe que o cenário da saúde não está fácil. Você, mais do que ninguém, sabe sobre isso. E a minha primeira pergunta é um pouco, eu gosto de começar com algo que está quente. Existe, de fato, esse diagnóstico de que 2023 não é um ano muito favorável, pensando não só na crise que está acontecendo com os planos de saúde, com o prejuízo, aumento de sinistralidade, mas que isso, de alguma forma, impacta também o setor dos hospitais privados. A minha pergunta para você é, aparentemente, 2023 já está assim, as pessoas já sabem que esse vai ser o cenário. Como você vê 2024? Você vê a situação melhorando? Eu vejo. Eu costumo falar com o meu time que eu nunca olho números. Por trás de todo número, de todo dado, existem pessoas, existe uma cultura, existe um modelo mental, existe medo, existem desejos. Então, o que a gente vive hoje, crise, oportunidade, euforia, bolhas, são frutos das expectativas, dos medos. Então, a gente tem que sempre analisar o que está por trás, quais são os contratos. E eu não estou falando do contrato de papel, estou falando do contrato social, o Rousseau. Qual é o contrato que a gente tem assinado? E eu acho que a minha perspectiva é que a gente precisa avaliar o que está acontecendo antes de apontar dedos. Então, hoje, como a gente está em crise, está um eterno grupo, grupos setoriais, quando a gente fala em Brasil, tentando defender seus próprios interesses, e no privado a mesma coisa, apontando dedos para uma categoria, apontando dedos para outra. Quando, talvez não tenham culpados específicos, mas a arrumação desses contratos e das expectativas não estão muito claras. Outro tema que eu acho que é importante é que, após a pandemia, o mundo está diferente e ele não está melhor. Eu fiz um monte de podcasts lá, no Winstalks, e aí a gente falava que o mundo e as pessoas iam ser melhores. A única coisa que a gente acertou é que ele está diferente, ele mudou. Mas ele não está melhor. As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais doentes, a questão dos vírus continuou entre nós, as pessoas estão buscando mais prevenção. Tudo isso faz mudar o paradigma vigente até então da relação custo-preço. Isso tem que ser discutido. Eu estou aqui refletindo ainda sobre a sua fala de que não está melhor. Eu acho que é interessante você trazer essa questão, porque existia uma grande expectativa de que, bom, agora as pessoas vão dialogar mais, inclusive dentro da saúde, as coisas vão funcionar melhor, tem mais consciência do poder da saúde e da relevância da saúde para a sociedade. Mas isso não se traduziu, pelo que você está me trazendo, em ações práticas. Não. A gente continua com discursos vazios, muito básicos. A tecnologia, pelo menos, acelerou. A tecnologia é um elemento extremamente importante. Só que a tecnologia é sempre uma coisa matricial. Dependendo da velocidade que uma tecnologia entre, ela pode, sim, fazer uma disrupção da própria cultura. A gente está vendo aí o Chetipiti e outras ferramentas de escrita. Eu vi agora que me indicaram uma. Eu gosto também de empresas de tecnologia, que eu até invisto em algumas. Umas que eles estão investindo agora, que escrevem um livro para você, que é um romance. Então, isso é perigoso quando tem disrupção muito rápida, porque... Mas, no geral, a tecnologia é matricial, ela acompanha a sociedade. Hoje, o que a gente vê é, de novo, uma discussão em cima de resultados. Uma discussão que busca resultados de curtíssimo prazo. com um excesso de simplificação, de que a população não sabe usar a saúde, os profissionais médicos carregam a mão na caneta, os hospitais não são custo-efetivos. Tudo isso também é verdade, como é em algum momento. Só que não é a resposta exata. Eu acho que a gente tem que passar pelo tipo de contrato que a gente assinou. Quais são os incentivos que a gente tem que dar para o sistema poder melhorar? Então, eu acho que é uma discussão maior. E, como toda a democracia, nós somos um sistema biológico. Tem lá a Alberta Lanfi, que fala disso. Então, é um sistema complexo. Então, é tudo muito lento. A gente está aí falando de reforma tributária já há 20 anos. Então, tudo é uma grande negociação. Mas é importante que a gente tenha consciência, a mudança tem que ser feita, os resultados têm que vir, porque nós precisamos que todos os elos do sistema estejam bem. Caso um esteja mal, por exemplo, nesse caso, na pandemia, as operadoras de saúde estiveram muito bem. Os resultados foram magníficos das operadoras de saúde. A gente não via esse barulho todo acontecendo. E, de repente, veio para o lado delas. E aí está com toda a razão, tem que fazer o barulho mesmo. Mas eu acho que a gente tem que olhar, enquanto a gente está bem, quando a gente sair desse momento, e eu acho que esse ano a gente vai sair, porque está havendo repactuação de contratos, remodelagem dos próprios preços, reprecificação dos serviços, correções de excessos. A gente teve uma série de operadores ajustando realmente coisas que precisavam ser ajustadas, que estão sendo feitas. Os hospitais cedendo. Eu, por exemplo, estou cedendo dentro do que eu posso. Para colaborar. Então, eu acho que o ano que vem, a gente entra em uma fase melhor, mais equilibrada. Não estou falando que a gente vai ficar jogando dinheiro para o alto, mas a gente entra em uma fase melhor. A própria ansiedade pós-pandemia. Eu acho que... Eu não estou querendo virar de vinho, de bola de cristal aqui, não. Mas a minha perspectiva é essa. E, quando a gente chegar nesse momento, a gente tem que sentar de novo para dialogar. Sem os dois momentos que a gente viveu. Sem a crise em cima. Sem a crise. Porque se viveu na pandemia, os hospitais em extrema crise. Colapsados operacionalmente. Burnout de funcionários. Mudou completamente o case mix de tipos de pacientes. E a gente viu um silêncio retumbante do outro lado. E agora, o outro lado, que, na verdade, é o mesmo lado. Nós somos um sistema. A gente precisa das seguradoras e das operadoras. São eles que dão acesso aos nossos serviços. No Brasil, o modelo nosso é um modelo de saúde suplementar, no qual alguém toma o risco pela prestação de serviço. Então, as operadoras e seguradoras são essenciais nesse processo. A gente precisa protegê-las. Mas eu acho que a discussão original está errada. Eu acho que, efetivamente, deveria aumentar a taxa de prêmio pelo serviço prestado em alto nível. Eu, na minha instituição, a gente é ranqueado entre as 100 melhores do mundo. A gente é o número 108 do mundo. Top 3 no Brasil. Top 10 na América Latina. JCI, eu fui 2º no Brasil. Somos afiliados a Johns Hopkins. Educação, eu sou a maior liderança em pós-graduação. Faculdade, já desde 2018. Um dos três maiores centros de pesquisa clínica do país. Muita coisa eu posso falar. Será que o meu preço é mais do que 10% a mais do que a média da minha praça? Eu diria que não. Quando eu acerto muito, eu sou premiado por acertar muito? Entendi o seu ponto. Então, essa discussão... Existem também momentos em que você tem que se penalizar. Então, talvez a discussão do contrato seja uma discussão maior sobre custo-efetividade, premiando mais o resultado dos mais custo-efetivos. Não são os melhores. Melhores por um valor possível. Mas essa é uma discussão complexa. E eu não quero trazer essa tese de doutorado para cá. Olha, mas o pior, Mohamed, é que você trazendo todas essas questões, você me complica como entrevistadora. Porque só na sua resposta principal, eu já tiro dali pelo menos mais quatro perguntas que eu preciso pensar. Para onde eu vou levar essa conversa? E acho que, desse ponto que você trouxe, eu achei muito interessante essa questão de mudar a forma de contrato e de ter essa discussão, realmente, de como funciona o sistema. Normalmente, quando se fala isso, a gente tem que falar mais sobre mudar o modelo de remuneração e vai para a questão de for service. Vamos apostar mais em prevenção, em atenção primária, em saúde populacional. Tudo isso está dentro das grandes pautas. Mas essa questão, por exemplo, de mudar a forma de contrato, que é como você trouxe, de premiar quem entrega melhor. Talvez passe por uma mudança, talvez uma maturidade do setor da saúde, por exemplo, de publicizar esses dados de qualidade assistencial, de alguma forma, para poder ter esses resultados? Eu acho que sim. Porque ainda não tem isso para todo mundo. Eu acho que tem muita coisa. Uma delas é essa. A gente pode, sim, divulgar números dentro de uma jornada de preparação para outros que não estão tão preparados. Eu represento um dos hospitais de excelência do país e, para mim, é mais fácil falar disso. E quem está com dificuldade, quem para serviços para o sistema único de saúde, que tem deficiências de alvará de incêndio, que nunca não consegue cumprir o alvará de incêndio, porque senão tem que fazer uma reforma de 20 milhões de reais. Então, é uma jornada. Mas eu acho que passa pela transparência dos dados. Mas essa não é uma discussão brasileira. Essa é uma discussão mundial. É mesmo? Não tem ninguém mais avançado do que nós nesse sentido. Tem, mas muito pouco. Os contratos agora de Medicare e Medicaid nos Estados Unidos falam já com gatilhos. O próprio sistema único de saúde tem gatilhos de remuneração, em alguns casos, melhores do que a saúde suplementar. Então, eu acho que isso tem que estar na pauta e fazer uma jornada devagarinho. A gente vai escolher qual. Tempo médio de permanência, case mix, infecção de catéter venoso central. Mas a gente vai ter que escolher quais são as trilhas para a gente simbolicamente fazer essa jornada. O ponto é que os hospitais, a minha opinião é que a gente entra numa jornada de mudança acelerada nos próximos anos. Minha opinião é que eu não acho que o mundo vai mudar em 10 anos, mas eu acho que ele vai mudar em 20 anos. Então, pelo que eu estou vendo, muitas soluções. A indústria farmacêutica está trazendo muitas soluções que vão minimizar procedimentos. E os hospitais, se você olhar para eles, meu hospital tem 100 anos, 97 anos. A estrutura é moderna, mas o conceito ainda é... Imagina o hospital mais moderno do mundo, se você quiser olhar. Acabei de chegar, fui para o Canadá três meses atrás e mês passado fui para a Mayo Clinic, fui para o Memorial Sloan Ketcher, fui para o Brigham, fui para o Mass General Hospital, fui para o Dunn-Farber e para o Johns Hopkins, que a gente é afiliado. As estruturas, o conceito ainda é medieval, medieval não é uma crítica. Então, se você pegar uma foto de um hospital medieval, você vai ver as irmãs, geralmente o background. O que é um hospital? A história começa com o exército cuidando dos seus soldados e as igrejas ou as entidades religiosas cuidando dos seus feridos, num processo de misericórdia. Geralmente eram as irmãs, no meu caso a gente tem origem luterana, as Schwester, os alemãs. Então, eu acho que pouca coisa mudou. A questão dos dados, da troca dos dados ou da transparência dos dados, fala muito também com a cultura médica, também medieval, de comando e controle, e de muita autoridade, que eu acho que isso tem mudado. Hoje eu vejo um hospital mais interdisciplinar, mais multidisciplinar, estão atuando em conjunto e com as esferas muito claras, qual o papel do administrador, qual o papel do engenheiro, qual o papel do enfermeiro, qual o papel do farmacêutico. Então, a gente está em um processo de mudança, mas entender o fenômeno eu acho muito importante, Natália. Entender o fenômeno para a gente poder entender que vai haver mudanças. Não é porque a gente ficou 100 anos assim que não vai haver mudanças no próximo ciclo. Então, é entender que a gente tem um modelo mental de não falar de infecção hospitalar, de não falar de... Erro médico? Erro médico, que o conceito está errado, só para defender os meus amigos médicos. Quando você traduziu o medical error, não é erro médico, é erro de saúde. Então, o erro médico, o Mark McCarthy, que foi lá no meu hospital, que escreveu lá aquele livro que é um best-seller do New York Times, que lhe trouxe esses dados à tona. Professor da Johns Hopkins. O conceito é de erro de saúde, que é de toda a cadeia. Que é do processo. Do processo, e somos nós. Mas é isso. Agora, uma coisa que eu acho que é importante falar também é que não passa só pelos dados, Natália. O contrato deles, como é que você vai... Você falou de prevenção. Como é que você cuida de uma pessoa se os contratos das operadoras, das seguradoras, são trocados a cada ano? Então, o diretor de RH pega e o diretor financeiro está caro. O reajuste é de 19%. Então, em muitos momentos, eu não vejo as operadoras fazendo um planejamento de saúde. Ele deveria cuidar da sua saúde. Não passados 12 meses, te passar um reajuste. Então, esse plano não é feito. E 12 meses depois é trocado para uma outra operadora. Então, não há incentivo também para eu cuidar da sua saúde em uma jornada de 5, 10 anos. Porque eu não fidelizo você. E você fica esse ano na operadora A, ano que vem na operadora B. Isso é algo que tem que ser refletido. Está tendo, talvez, uma mudança de mindset em alguns segmentos dentro desse setor. Acho que não é o caso de a gente falar exatamente do que acontece com os planos de saúde, mas acontecem algumas iniciativas começando a olhar para essa jornada. Não tem? Eu vejo. Agora, isso me leva para outra questão que você trouxe ali no começo da sua fala. Que essa mudança demanda tempo. Não é de hoje para amanhã. Você precisa investir nisso para ver o resultado lá na frente. Ao mesmo tempo, aparentemente, o setor precisa de soluções um pouco mais rápidas. Como equilibrar essa equação? Com os contratos, no modelo que estão hoje, no qual as empresas podem trocar cada 12 meses, com os contratos de remuneração variável, inclusive dos médicos e dos profissionais, que é por volume, eu vejo que tem um desafio grande pela frente. Mas, assim, só para defender também o Brasil um pouquinho, hoje nós damos acesso, eu vim do Canadá agora, dos Estados Unidos, eu vi vários brasileiros, eu não vou citar nomes, mas diretores de multinacionais de saúde, que vêm para o Brasil fazer, uma vez por ano, para fazer os seus exames. Então, hoje você consegue oferecer para a classe média brasileira uma saúde de altíssimo nível, por um preço muito acessível, affordable. E como isso é feito? É feito porque, sim, existe uma eficiência de custo-efetividade muito interessante aqui. O próprio sistema único de saúde, o financiamento do SUS é quanto? 4% do PIB? 3,5% do PIB? A gente faz muita coisa, muita coisa feita com poucos recursos. mas, sem fugir da sua pergunta, no curto prazo é o que está sendo feito, enfrentar os desvios, as operadoras já estão com planejamento, seguradoras com planejamento de mais médio prazo, eu vejo mudanças, iniciativas de escritório de valor para medir. Eu acho que a gente tem que acelerar mais isso, coibir excessos, excessos de prestadores, que podem ser hospitais, podem ser médicos, podem ser clínicas. A gente viu agora uma discussão sobre reembolso de honorários médicos, excessos que estavam sendo cometidos em função da facilidade do pedido de reembolso por aplicativo. Então, assim, há que se coibir os excessos, o que não tem bom senso. Nós somos da saúde, a gente tem que buscar cuidar do paciente e ter a autossustentabilidade. As empresas, nós precisamos estar aqui. Médicos precisam ser bem remunerados, mas cumprindo seus contratos, protocolos. Operadoras precisam estar saudáveis, seguradoras junto à INS, estarem bem, fortes. A gente vê casos até hoje se arrastando por anos de INS sem saber o que fazer. Populações inteiras de cidades e capitais, inseguradoras que estão sempre em uma situação difícil. E hospitais precisam também ser parte desse processo de custo-efetividade, também criando seus escritórios de valor, que nem nós criamos no Moins, monitorando nossos dados, pedindo segunda opinião, trocando seus contratos de remuneração variável, menos por volume, mais por qualidade e desfecho clínico. Então, é isso que a gente vai fazer no curto prazo e estamos fazendo. Sim, já está acontecendo. Agora vamos entrar um pouco no Moins. Porque, se me deixar aqui, eu vou ficar te perguntando as suas reflexões sobre o setor da saúde, que são muito interessantes. Eu acho que, entrando nesse contexto da crise e do momento atual, eu fiz uma pesquisa, antes de te trazer aqui, eu vi que em abril do ano passado, numa reportagem do Valor, você trouxe que uma das estratégias do Moins é crescer, ocupando o espaço no sul do país. Eu queria que você me trouxesse um pouco, então, do cenário atual. Como que isso está funcionando? Se isso, de alguma forma, foi interrompido por causa do momento atual, ou vai ser retomado em 2024? Me conta um pouco como que está essa situação. Ótima pergunta. Só falar um pouquinho para os seus ouvintes um pouco do que é o Hostal Moins de Vento. O sistema de saúde no Brasil é dividido entre os hospitais públicos e os hospitais privados e os hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, hoje, são responsáveis por 60%, quase dois terços, de toda a prestação de serviço do Sistema Único de Saúde é prestado pelos filantrópicos. E os filantrópicos pertencem a associações, instituições, de imigrantes, comunidades, religiosas, congregações. Essas entidades, geralmente, foram criadas para ajudar os mais pobres. Em algum momento, eles criaram pedaços para atender pelo privado. Como eles eram filantrópicos sem fins lucrativos, eles começaram a ter que atender também o Sistema Único de Saúde. Esse é o caso do Hostal Moins de Vento. Nós somos uma instituição que vem da origem dos povos de língua alemã. Nunca gosto de falar de população alemã, porque, na verdade, não eram só alemães. É antes da Alemanha ser criada. Então, você vai ter comunidades espalhadas, Áustria, Ucrânia, Leste Europeu, que eram de língua alemã, que migraram para o sul do Brasil. Sofriam preconceitos. Muitos não seguiam a religião vigente. Sofriam preconceito por sotaque, como todos os imigrantes sofrem. E eles começaram a se unir. Essa é a história de todos os hospitais de imigrantes que você vê aqui. O Hostal Albert Einstein, Ciro Libanês, Aga Corra, Oswaldo Alemão, Oswaldo Cruz, Nipo, brasileiro, todos esses são assim. As comunidades, vamos nos proteger. Geralmente, você faz um colégio, um clube social e um hospital. Esse é o caso da comunidade. Elas se espalharam por Porto Alegre, São Leopoldo, Lovomburgo, região. E a origem do Hospital Moís de Vento é essa. Esses pequenos comerciantes, fabriquetas, se tornaram gigantes. E o Hospital Moís de Vento cresceu junto com eles, trazendo e incorporando esse know-how de gestão, de profissionalização. as Schwesters tocavam o hospital, os médicos tocavam a parte médica, geralmente descendentes, e os gestores, eu sou um dos herdeiros. E olha que eu não sou nem gaúcho, nem alemão, então dá para ver, sou carioca, de comunidade árabe. Mas a gente se conectou pelos valores, e esse hospital, que é o Hospital Moís de Vento, que mudou o nome, porque era o Hospital Deutsche Krankenhaus, em 1945, o Hospital Alemão, mudou de nome em 1945, em função dos conflitos da guerra. Então, o Hospital Filantrópico, nós somos privados, autossustentáveis, não aceitamos emendas parlamentares, então a gente não aceita dinheiro público, para a gente poder aprender a ganhar o nosso próprio dinheiro. E a gente, junto com outros cinco hospitais, Albert Einstein, tem Sírio, H-Corp, Alemão Osvaldo e Beneficência Portuguesa, estamos no PROAD SUS, no qual, ao invés de a gente fazer prestação direta do Serviço de Saúde para o Sistema Único de Saúde, a gente, eu, no meu caso, quase 100 milhões de reais, eu tenho que devolver em projetos por todo o Brasil. Então, a nossa pegada não é crescer, mas, todavia, porém, o mercado mudou, e a gente vai ter que competir, de alguma forma, porque, se eu ficar pequeno demais, eu não vou conseguir ter escala de competição. Então, de alguma forma, a gente quer proteger a nossa pracinha ali. E a ideia é a gente ocupar os espaços, a gente tem crescido, a gente está faturando quase um bi e meio, e quanto mais a gente cresce, mais PROAD SUS, a gente investe, mais contribuições, 4.600 funcionários já, 3.500 médicos, mas a gente gera desenvolvimento e conhecimento, apesar desse não ser o resultado econômico, não ser o principal objetivo. Então, sim, a gente vai continuar crescendo, vamos crescer nas regiões que a gente conhece, mas o nosso posicionamento hoje, Natália, é que nós somos um hospital ranqueado internacionalmente, entre os 120 do mundo, e nós somos um hospital brasileiro a serviço da medicina e da saúde brasileira, localizado no Rio Grande do Sul. Perfeito. E agora, quando você diz que o mercado mudou e que por isso, de fato, há essa ideia de seguir esse planejamento desse crescimento pontual, eu queria um pouco a sua perspectiva. Primeiro, crescer nessa região que vocês já conhecem, como você bem trouxe, agora pensar um pouco para outros estados, está no radar? A gente sempre olha para os estados, a gente tem recebido, o mercado mudou, o preço mudou, tinha uma bolha de preços, então a gente não conseguiu nem avançar em nenhuma negociação lá atrás, porque os preços estavam exorbitantes, as pessoas abriram capital, tudo está conectado, você vê o mundo, tudo começou com a crise subprime lá atrás, em 2008, ali começou o que eles chamam de quantitative easing, que é jogar dinheiro no mercado, salvar bancos, financiar, emitir papel, jogar liquidez no mercado, taxas de juros negativas, hoje a gente está na ressaca de uma inflação que está sistêmica no mundo inteiro, então hoje a inflação não reage mais ao aumento da taxa de juros, se você observar. Lógico, tem guerra, tem questões de custo, então esse excesso de liquidez gerou os wheel works, os soft banks, esse excesso que o pessoal de tecnologia chama de fomo, fear of missing out, se eu não botar dinheiro, eu não vou, tudo isso está na esteira do próprio setor que a gente está também, é o mesmo movimento, excesso de liquidez, e na vida faz muito mal para a saúde ter pouco dinheiro e ter muito dinheiro, os dois faz mal, então a gente viveu, acho que a gente está entrando num momento de normalidade e a gente tem observado e recebido propostas de instituições que hoje já não tem mais aquela facilidade e a gente está olhando com muito cuidado, lembrando que o meu conselho é pro bono, são empresários que estão muito descendentes desses fundadores e eu preciso da aprovação deles e eu já tenho muito apoio deles, mas é a pergunta que vem, por que você quer crescer? Por que você quer crescer? E a resposta? É o que você trouxe um pouco ali. A resposta é para a gente se proteger, para a gente se defender, não estou aqui para ser, sabe, pinque o cérebro, conquistar o mundo, mas a gente tem que estar grandinho, tem que estar fortinho para poder competir. O outro motivo é que nós temos uma obrigação ética e um compromisso com o país. A nossa existência é um ato de contribuição. A gente existir, junto com os nossos colegas aqui filantrópicos, também contribui para a subida. A medicina, existem todos os seguidores que estão agora crescendo, querendo tomar o lugar, e isso é maravilhoso, é porque nós existimos. Nós é que colocamos a régua lá no topo, para o sistema único de saúde, para o desempenho, retenção de cérebros. Quantas pessoas estão lá no Rio Grande do Sul por que nós estamos lá? Se não teriam ido embora, isso é dito para mim. A gente que foi professor nos Estados Unidos, na Europa, falou, eu estou aqui porque o moinho está aqui. Então, isso vale para muitos outros. Então, é também um motivo da gente existir. A simples existência nossa contribui muito para o sistema de saúde. A excelência puxa a excelência. Eu concordo, eu acho. E essa competição é maravilhosa. Mas a gente tem no DNA essa vontade de ser melhor por querer ser melhor. de estar muito presente nesses hospitais filantrópicos. E esse movimento que a gente tem visto e que agora está um pouco, não sei se dá para dizer que diminuiu, mas está um pouco mais estacionado de verticalização, de alguma forma afeta o negócio ou também afeta a saúde ou essa excelência que a gente está conversando agora? Como você vê essa questão? Eu acho muito bem-vindo. Isso tem modelos que são vitoriosos. Eu acho que a gente está posicionado como um hospital A no privado. A gente faz o PRO-AD-SUS para a população menos favorecida para o sistema único de saúde, mas o nosso dinheiro vem do público A. a gente está posicionado nesse... Então, de alguma forma os verticalizados não nos encontraram ainda. Eles trazem contribuições importantes porque eles fazem muita coisa boa com um custo muito efetivo. Então, nas etapas de protocolos, a gente vai tirar muito o aprendizado da existência deles. Mas, todavia, porém, eu acho que há que se observar com muito cuidado a união de interesses de uma verticalização entre a operadora e um hospital. Então, isso é um tema que tem que ser observado pelas agências reguladoras. Por qual motivo, Mohamed? Eu vi muita coisa na pandemia, e o objetivo de um hospital é salvar pessoas. Então, quando você tira o dinheiro da mesa, quando você tira o dinheiro da mesa, o foco é só o paciente. Quando o administrador junto com isso é dono do risco, tem um elemento aí. e eu não estou longe de mim demonizando, eu acho que é muito bem-vindo, mas é um ponto de atenção. Eu fico com vermelho de vergonha, mas eu não deixo de falar. Então, eu acho que tem um tema para se observar como a gente vai monitorar os limites dos protocolos. Até o momento, eu acho que está muito bom. Eles têm trazido contribuições importantes para ensinar o setor privado a ser mais efetivo. E como você vê, Mohamed, as parcerias estratégicas? A gente tem visto algumas no setor da saúde, de, por exemplo, em serviços específicos ou em áreas específicas em que se juntam forças de segmentos que são diferentes. Dentro do Moinhos, isso de alguma forma faz sentido? Pode me dar a existência. As JVs, por exemplo. eu acho muito bem-vindo. A gente recebeu propostas nesse sentido já. E temos que estar nesse momento discutindo duas. A gente tem que ter a gente que entender com muita clareza quais são os objetivos de cada JV. De novo, o nosso não é puramente econômico. Mas eu acho que, sim, dentro da estratégia nossa de melhoria da qualidade, de custo-efetividade e de proteção do nosso mercado, se estiver enquadrado nisso, a gente está dentro. Uma lógica de crescer por crescer, a gente é muito cuidadoso. Muito cuidadoso. agora eu queria te perguntar de uma questão um pouco da sua carreira. Você é bastante plural. Já atua em diversos segmentos, como eu trouxe na abertura. Tem essa formação de economia que é diferente de alguns dos gestores de hospitais que muitas vezes são médicos. o que a tua experiência te traz de diferente com essa visão da saúde, no sentido de para onde que a saúde às vezes precisa avançar um pouco mais, talvez nessa lógica mais econômica da coisa? É uma excelente pergunta. Eu me apaixonei pelo setor de saúde. Acho que você também. Não tem como. Você era de uma revista e acabou se especializando. é muito interessante. Os profissionais de saúde, começando pelos médicos, mas não terminando neles, têm a ciência e o estudo muito presente. Então, muitos são amigos meus. Aí você vê como eles são ecléticos, são escritores, são artistas, são músicos. Então, é um ambiente riquíssimo. Então, eu comecei minha carreira numa empresa de consultoria, de auditoria americana chamada Arturanda, assim, que hoje um spin-off dela é a Century. Depois, eu fui para petróleo e fui para outros setores. E a saúde é muito interessante porque, na saúde, a gente consegue ver aquilo que a gente está fazendo. Um investimento, um CAPEX, não é só um CAPEX. Um investimento de uma máquina não é só um investimento de uma máquina. Você consegue tangibilizar a satisfação que o profissional médico tem e a satisfação de um familiar em você ver o teu exercício da sua profissão. Então, esse acho que é o ponto que me capturou mais. Naquilo que você faz, você vê, acho que é o teu caso também, você vê, de alguma forma, eu sou uma gota nesse oceano de contribuição para um debate do que é melhor para a população. Então, eu nunca me imaginei trabalhando com saúde, nem mesmo com educação, mas hoje eu acho que educação e saúde são elementos muito chaves. A gente vê, por exemplo, muita transformação. Eu admiro os países dos Emirados, como eles planejaram esse futuro e conseguiram fazer a transformação deles, o quanto eles são disciplinados nesse processo de transformação. Só que eu acho que com o petróleo fica mais fácil fazer isso. Eu prefiro trazer para a mesa os países da Escandinávia e a Coreia do Sul que conseguiram fazer uma transformação sem tantos recursos, com exceção da Noruega, através da educação e da tecnologia e da ciência. Então, eu penso que a educação pública também, mais uma coisa que vou me bater aqui, há subfinanciamento no sistema único de saúde. No setor privado, há também dificuldades econômicas. Na educação, há subfinanciamento da educação. A gente sabe disso. Eu fiz duas universidades públicas. Uma eu larguei e outra eu terminei. mas a gente precisa discutir um pouco da cultura corporativa privada, trazer elementos para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para a gente conseguir fazer uma construção que mude o país de forma mais rápida. Passa dez anos, eu estou com 49 anos. Eu não tenho muito tempo, eu vou ter mais só mais 80 anos de vida, eu acho. A medicina está avançando, vai mais cem talvez. Mas é pouco tempo, né? Então eu vejo os dez anos passar e a gente andar para trás. Então a gente precisa, na saúde está acontecendo isso, Natália. Eu vejo hospitais em processo de profissionalização, gestores discutindo eficiência. Eu acho que eu faço parte desse processo de mudança, mas eu penso que a gente tem que avançar mais nessa contribuição, vamos dizer, corporativa. Tipo investir nas pessoas? Não necessariamente? Não, é uma cobrança do... Então assim, vamos supor que eu aumente... O Brasil até investe bem em educação, acho que o percentual do PIB nosso que a gente gasta em educação é de... Depois alguém me corrija e bota a legenda embaixo e corrigindo. Eu acho que é oito ou nove por cento do PIB que a gente gasta em educação. É muito dinheiro para os resultados pífios que a gente tem. a gente tem que discutir para onde está indo esse dinheiro. Você fala do ponto de vista de política pública mesmo. Pública e privada. Pública e privada. Então os elementos... Então quando eu estou trazendo também os hospitais filantrópicos, a gente falta uma... A gente é menos eficiente do que as empresas de capital aberto. Então eu estou respondendo a tua pergunta. Dá para trazer alguma coisa? Sim. Eu acho que a gente não pode perder essa mente altruísta de querer fazer o bem, de querer olhar uma jornada de longo prazo, de querer salvar vidas, de educar, de formar pessoas, mas a gente podia dar uma temperada com pinceladas de objetivos, métricas, milestones, remuneração variável, para a gente poder enxergar a mudança que a gente quer ver nos hospitais privados, nos privados, que eu digo, filantrópicos, nos públicos, na educação pública. Então essa vinda de mais gente com esse modelo, eu acho que acho bem-vinda. Essa mudança de mentalidade, ela tem que partir de cada um dos players ou, de repente, tem que ser algo estabelecido como uma política? Eu acho que a primeira coisa é a gente falar. Então, assim, a gente falar. Hoje em dia está difícil você falar tudo o que você pensa. Eu falo. e eu acho que o primeiro elemento é falar. A gente ter uma discussão socrática no qual eu dou a minha opinião e você educadamente diz que discorda de mim, eu respeito a sua discordância e a gente continua avançando numa sociedade que discute os pontos e a gente não bota para baixo do tapete as coisas que não estão sendo faladas ou não sendo feitas. que o objetivo final são as pessoas. São esse universo de pessoas que a gente vê na rua acampadas. Depois eu queria falar da epidemia de crack que eu estou muito assustado com isso que eu estou vendo. Nas ruas? Nas ruas. Só eu. Ninguém está enxergando isso. Aqui em São Paulo, cidades pequenas, Rio de Janeiro, Brasil. Brasil. Gente, isso é um tema de saúde pública. E por que as pessoas estão indo em direção a isso? Sim, sim. Essa é outra questão que daria para falar. De um voto. É, a gente está... Eu fico aqui... Eu esqueci de pegar o meu relógio, então eu não sei há quanto tempo já a gente está conversando. Daqui a pouco o nosso podcast vai durar duas horas. Mohamed, eu não quero que você perca o seu voo. Mas tem alguns temas que eu acho que ainda é importante a gente falar. Eu tive a oportunidade de ir lá para o Moinhos e conhecer o Reb de Inovação que vocês têm. E eu queria um pouco ouvir a tua perspectiva do papel da inovação nessa transformação da saúde. Porque lá no começo da nossa conversa você trouxe que o serviço, apesar de sempre todos muito modernos, eles têm uma estrutura medieval. Você usou essa expressão. Pensando na tecnologia e na inovação e tudo o que ela pode proporcionar. Você falou, escrever um livro pela inteligência artificial. Qual vai ser o papel da inovação na transformação da saúde? Só um adendo aqui. Não estou falando que os hospitais, as estruturas nossas são medievais nem de ninguém. Estou dizendo que o formato e o modelo não é muito diferente de um hospital. A tecnologia mudou, mas se você olhar bem ali numa foto, se você pegar as duas fotos, elas não têm uma mudança que represente séculos de transição. Não, ficou muito claro isso. De 1.500, 1.600 para hoje, tu olha, e as tecnologias acessórias mudaram, a ciência, a medicina mudou, as descobertas, a penicilina, a anestesia mudou, a prática clínica e cirúrgica. Nós criamos o Atrium, o Atrium, o centro de inovação do Hospital Moins de Vento, no qual a gente acelera, a gente incuba e a gente estimula o intraempreendedorismo. Infelizmente, temos que discutir o próprio contrato de trabalho que a gente tem hoje no Brasil, que é a CLT, que não permite que o meu funcionário crie uma empresa comigo e continue sendo meu funcionário. Esse é um dilema, como é que a gente vai fazer? Porque hoje, você quer criar a tua empresa, você não pode propor para o teu chefe, cara, estou com uma ideia aqui, vamos criar uma empresa juntos. então existem regramentos legais no Brasil que eu acho que são medievais também, já que eu estou usando essa palavra. Então, o Atrium é um mecanismo que a gente tem de se conectar com pessoas. A gente trabalha muito em hospital, então, o nosso dia a dia é para olhar para o hoje. A gente quer atender com os recursos que eu tenho hoje. O Atrium é uma forma de a gente se conectar com outros que estão fora desse circuito corrido, essa corrida nossa para cuidar e que estão pensando de forma mais arejada soluções conectadas com a indústria. Então, a gente tem parceria com a Johnson & Johnson, com o Novartis e com muitas outras. Em parceria, nós dois com as empresas, a gente apoia as empresas que estão sendo criadas, as ideias que estão sendo criadas, a gente acelera quem está querendo ser acelerado, e a gente também pivota novas ideias e produtos dentro da nossa instituição. Depois, eles voam por aí, mas eles ajudam a gente a criar soluções internamente. Em alguns outros momentos, a gente entra junto em parcerias, em sociedades, seja lá essa sociedade como é que a gente vai escrever ela juridicamente, para a gente poder se conectar com esse hospital do futuro, que eu acho que seremos todos menos hospitalocêntricos. O Brasil é um país que o paciente ainda vai muito para o hospital e isso vai mudar em 15, 20 anos. Era o que eu queria te perguntar, como você vê esse hospital do futuro. Então, me conta um pouco de todos esses lugares que você andou, do que você pensa para o Moinhos e de como você planeja isso daqui, eu não sei, 15, 20 anos? Acho que sim. A gente tem que estar preparado. nós do Moinhos nos posicionamos como uma instituição de saúde científica. Então, nós estamos conectando cada vez mais a educação, a assistência, primeiro, que é o cuidado com a pessoa que está buscando a cura ou a minimização de uma dor que ele tem naquele momento, alguma aflição. Segundo, a educação. Terceiro, a pesquisa. E quarto, as tecnologias. Então, é essa conexão dessas quatro coisas que vão permitir que instituições como a nossa possam prestar serviços de saúde ou de educação em saúde ou de pesquisa em saúde em qualquer lugar, não dentro das minhas paredes, somente dentro das minhas paredes. Eu tenho que estar pronto para isso. E quando alguém pensar numa pessoa ou numa entidade mais preparada ou autorizada a falar disso, ele tem que pensar nas instituições que são seculares, porque lá dentro estão os cérebros, estão os professores. O que nós somos? Nós não somos aquelas paredes. Nós somos as pessoas, os processos, as pesquisas, as discussões vivas que estão acontecendo naquele momento. Então, quando eu tirar de dentro, eu não preciso das paredes. As paredes vão continuar ali para um pedaço dessa população que vai continuar caindo ou se ferindo. Mas um pedaço grande disso pode estar em outro lugar. E eu e nós do Hospital Muz de Vento pretendemos estar nesse lugar, que a gente não sabe bem onde vai ser. Agora, isso justifica muito o investimento em educação, não é, Mohamed? De ocupar também esse espaço e criar essas faculdades. Sim. Nós temos a Faculdade de Ciências da Saúde desde 2018. O Hospital Muz de Vento nasce com as Schwesteres da primeira escola técnica de enfermagem do Rio Grande do Sul antes do hospital, em 1924. A gente cria a escola. Então, hoje, 100% da nossa mão de obra é formada nas nossas escolas técnicas. E a nossa mão de obra é nossa. E na faculdade, a gente está com o curso de enfermagem. A primeira turma é formada agora no meio do ano de enfermeiros. na pós-graduação em saúde, nós somos uma das maiores pós-graduações em saúde, em especificamente em saúde do Rio Grande do Sul. A gente está avançando para o mestrado e para o doutorado. E a medicina? E a medicina a gente está avaliando. Eu não estou autorizado ainda a falar, mas a gente está nessa jornada. O que mais importante é que se a gente for por esse caminho, a gente vai buscar diferenciais. Então, a gente vai fazer mais do que a carga horária é mínima e a gente quer contribuir para a formação desse médico do futuro também. Então, se é para fazer mais do mesmo, não precisam da gente. Já tem muita coisa. Agora, penúltima pergunta, o que você pretende para o futuro do Moinhos pensando em 24? O que está entre tudo prioritário? Nós estamos levantando um prédio novo. Nesse prédio novo, a gente está ampliando todo o nosso centro de estudo de pesquisa com laboratório de fase 1 para pesquisa clínica. A gente está ampliando mais 30 leitos de UTI. Cada vez mais nossos pacientes estão mais complexos. A gente virou um hospital muito mais complexo. Então, esse prédio vai ser inaugurado agora, uma torre nova, em maio, abril, maio do próximo ano. e a gente já está em planejamento para fazer um novo prédio de educação. A gente inaugurou a faculdade dentro de um shopping próximo da gente. A gente quer ter um prédio próprio de educação e também para pesquisa. Esse é o nosso objetivo. E ampliar as parcerias dentro daquela lógica de poder oferecer os serviços que hajam demanda na nossa cidade e no nosso estado. Perfeito. E agora, a última pergunta mesmo, que é a pergunta que faço para todos os meus convidados, é quais são as pautas quentes que você acha que a gente aqui do futuro da saúde tem que prestar atenção no sentido da saúde em 23 ainda? Porque é consultoria. Eu sempre faço. Eu acho que pautas quentes, né, assim, eu acho que a gente, uma delas, você me perguntou, que é sobre políticas públicas de saúde. Eu acho que esse é um tema. eu acho que tem que discutir, há que se discutir o burnout da saúde. O mundo está discutindo hoje temas relacionados à importância da enfermagem e à quantidade de profissionais de enfermagem que serão necessários no futuro com o envelhecimento da população que não querem mais estar nessa profissão. Então, a gente precisa abraçar mais esses profissionais. A gente tem que falar do médico do futuro. Eu acho que esse é um outro tema. E o outro tema é a questão da inteligência artificial. Estou citando o chat TIPT. Mas esse é um tema que eu acho que necessita mais cuidado para que a gente consiga usar melhor isso dentro da prática clínica, dentro da educação dos profissionais. Como é que a gente vai usar isso a nosso favor e qual vai ser o regramento desse negócio? Essas são as quatro que eu vejo que têm me preocupado. Muito bom. Mohamed, eu queria te agradecer demais. Foi um super prazer ter você aqui. O tempo passou voando. Se deixasse, eu continuava. É uma honra para mim. Parabéns pelo seu trabalho e torcendo para o nosso setor poder crescer, ficar mais relevante, a gente fazer mais coisas de forma mais eficiente. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada a todos que nos assistiram até agora. Se vocês não assinam ainda o canal, não se esqueçam de assinar. O Futuro Talks fica por aqui. Até a próxima.